Conselho-Ministro aprova a proposta Projeto-Lei Código Estrada, auto-melhora a prevenção no segurança rodoviária. Primeiro-Ministro, no Ministro Interior, Tauru Matandrua, quarta-feira, apresenta a proposta Projeto-Lei Código Estrada para o Conselho-Ministro, o delo discussão no retangona aprovação. Ao fim, Conselho-Ministro, Ministro, Presidência, Conselho-Ministro e Fidelis Leita Magalhães Ateten, aprovação do Projeto-Lei Neu Objetivo, auto-melhora a prevenção no segurança rodoviária. Não contribui o rodeo a menos acidente e tráfego. Eu, em Conselho-Ministro, aprovo a proposta-Lei da Rússia Senhor Primeiro-Ministro, não é, mas é, ministro do Interior, proposta-Lei da Código Estrada F1, não é, não é, ator, regra-seira, a condução não é, não regra-seira, não é, não é. Ministro, Presidência, Conselho, ministro, mostra, argumenta, não é, esse projeto, proposta-Lei, não é, aprovação pela harmonia de dia, não é, atualização, regras jurídicas, não é, aplica, trânsito e redalão público. Não é, mostra, clarificação, matéria-seira, quando é, processo contra a ordem nacional, não é, atualização, montante e multa, quando é, infração, código-estrada, não é, não é, regulamento. João Aníbal, Alexandre dos Santos, RTT Ali.